Hello, good afternoon! Hello, kids! Como vocês estão bem? Hoje eu vou mandar uma atividadezinha impressa para vocês, tá? Que é sobre o númerozinho 1. Número 1 em inglês é 1. E essa que é a atividadezinha que eu vou mandar para vocês. Tem o númerozinho 1, tem a coruja, tem a rua, certo? Coruja em inglês é all. One, all. E está na rua. Então vocês vão colorir bem caprichado no número 1 desses aí, tá? Eu vou estar botando um linkzinho do vídeo para vocês estarem assistindo os números em inglês. Beleza? Embaixo tem uma frase ali ó. One, e a especial number. O número 1 é um número especial. Where, enjoy, and, so. Comum, nós. E temos só um sol. Temos só um número. On, on. And, there, is, the, a. Também. Só um de vocês. E on e on, you. Então vocês vão estar colorindo o infantil. Um número 1, número 1. E colorindo a coruja, ó. Bye, bye.